E aí você pode observar aqui ó que aqui ó larva minadora ó tá vendo essa foi aqui ó ó e volta aqui ó vendo isso aqui destrói o pomar olha esse aqui ó ó e aí esse aqui faz faz tipo um mapa geográfico lá ó e aí ó as folhas que que ficou essa foi que o larva entra nela tive que tirar todas as folhas que tava com já com aquele desenho geográfico aqui ó tá vendo tirar queimar elas ou enterrar aí essa aqui mesmo é um que eu acho que vou ter que trocar ela por causa disso aí que virou ó vamos ver se ela recupera então tem muito cítrico aqui do e seu com isso ó essa aqui também do e seu é novinha do e seu ó os bichos veio aí já tem umas foi enrolado aqui ó aí pra vocês verem ó aí ó esse aí é o bichinho vamos ver se nós ver ver ela aqui vê se captura ele aqui ó esse aqui também parece tem um aqui ó como eu tô com a mão só eu vou tirar primeiro aqui aí ó as foi os broto e vai nos broto enrola vou tirar aqui daqui a pouco eu mostro ela duas ó tá vendo 3 ó que eu achei ó 3 aí ó 1 2 3 4 5 6 aqui ó 7 8 9 10 11 ó 11 11 bichinhos que eu tirei nas foi aqui ó e deu geralmente é dois em cada folha um que eles põe entendeu vai esparramando nas folhas da dos cítricos agora vou lá mostrar para vocês vou matar esse aqui vou lá mostrar para vocês a o que que eu tô usando para poder tá controlando primeiro eu igual falei tira todas as folhas que tá contaminado aqui entendeu e aí eu pus armadilhas vamos lá precisar ah deixa eu mostrar aqui ó o nome verdadeiro da cola que eu tava falando aí que eu tô usando aqui é que eu pintei aqui essa garrafa e pintei também os pvc os canos cola amarela antomológica deu para captura de inseto aí eu vou mostrar aqui ó se o pessoal da dessa que eu comprei no mercado livre quiser que eu faça propaganda para eles viu eu faço mas eu vou mostrar só um pouquinho ó e aí e aí eu vou mostrar as costas do vidro ó tá bom essa cola aqui gente é perfeita essa cola viu essa larva minadora ela é atraída pela cor amarela coloquei também a cor azul aqui ó eu pus um pvc ó cor azul já é para outro tipo de mosquito mas esse também a estraga pomar entendeu usei cano pvc tá vendo ó pvc de 50 e metade bicho ó ó só para vocês terem uma ideia ó e mais um aqui aí você tem que espalhar pelo pomar tá vendo um azul e um amarelo aqui na cerca tem um amarelo lá na frente tem um azul amarelo tá vendo né tem que espalhar as armadilhas e com a calda de bordalesa que é natural também ajuda a nutrir a planta entendeu então é isso aí ó rancho a soma de tudo pomar do rancho a soma de tudo né nós tentando controlar as pragas sem agrotóxico todo mundo fica com deus um abraço a todos até mais tchau